Tomara Tomara, seja sempre assim, tomara Tempos viverão em nós Pura energia, paz e alegria Harmonia em nossa alma Tomara, seja sempre assim, tomara Tempos viverão em nós Pura energia, paz e alegria Harmonia em nossa alma A vida há de ser assim A onda vem beijar o cais Em todo o continente o sol vai nascer Pra toda a nossa gente a esperança Aonde for esteja a fim Da paz, fruto do amor em si Aonde for esteja a fim Da paz, fruto do amor em si Tomara, seja sempre assim, tomara Tempos viverão em nós Pura energia, paz e alegria Harmonia em nossa alma Tomara, seja sempre assim, tomara Tempos viverão em nós Pura energia, paz e alegria Harmonia em nossa alma Amor que me faz sentir A chama que me domina Sublime o sentimento do coração Semente das mais lindas lembranças Aquele que quer ser feliz Se plantando amor A paz Aquele que quer ser feliz Se plantando amor A paz Tomara, seja sempre assim, tomara Tempos viverão em nós Pura energia, paz e alegria Harmonia em nossa alma Tomara, seja sempre assim, tomara Tempos viverão em nós Pura energia, paz e alegria Harmonia em nossa alma Tomara, seja sempre assim, tomara Tempos viverão em nós Pura energia, paz e alegria Harmonia em nossa alma Tomara, seja sempre assim, tomara Tempos viverão em nós Pura energia, paz e alegria Harmonia em nossa alma Harmonia em nossa alma